E um caminhão tombou na BR-381 na região metropolitana hoje cedo. O motorista, infelizmente, morreu no local. O homem seria um ladrão que tinha roubado veículos horas antes no Vale do Aço. O dono do caminhão foi colocado dentro do porta-malas de um carro e tinha acabado de ser liberado quando soube do acidente. Vamos lá, ladrão morre no acidente. A foto mostra que o caminhão ficou destruído depois de parar com as rodas para cima. O veículo que transportava refrigerantes e tombou na BR-381, próxima à Ravena, em Sabará, na Grande BH, era dirigido por um ladrão que morreu na hora. O roubo havia acontecido há cerca de três horas. O dono do caminhão foi rendido por criminosos armados na saída de Nova Era, na região do Vale do Aço. A corola apareceu do meu lado e o passageiro e o da frente e o de trás apontaram de sacar a arma para o meu lado e mandaram encostar o caminhão. Segundo o homem, dois assaltantes entraram no caminhão e outros dois o levaram para o carro. Jogou eu dentro do porta-malas do carro, que a gente ficou rodando a madrugada inteira. O caminhoneiro foi mantido refém pelos criminosos por cerca de quatro horas. Durante todo esse tempo, ficou preso no porta-malas do veículo dos sequestradores. Ele foi libertado próximo ao local do acidente, na estrada que dá acesso a Caeté. Eu rodei mais ou menos uns cinco a seis quilômetros a pé correndo, chegando na cidade. Eu achei uma empresa de ônibus, o pessoal estava pegando serviço, aí eles ligaram para a polícia militar para mim. O caminhoneiro estava com os policiais quando soube do acidente na BR-381. Eu contei a história para eles, fui puxar a placa e tinha uma ocorrência de tombamento do caminhão. Quando o dono do veículo chegou ao local, a carga estava espalhada na pista e o ladrão que dirigiu o caminhão já estava morto. Na hora que eu cheguei, já tinha resgatado o corpo que estava lá preso nas ferragens e tudo espalhado para a pista fora. A carga de refrigerantes foi levada por pessoas que passavam pela rodovia e moradores da região. Já durante a manhã, depois que toda a mercadoria havia sido recolhida, catadores juntavam as garrafas PET e as latas vazias que restaram no local. O assaltante encontrado morto não tinha documentos e não foi identificado pela perícia. A suspeita da vítima é de que a quadrilha acreditava que ele transportava cerveja e por isso abordou o caminhão. O caminhão, ano 1979, avaliado em pouco mais de 40 mil reais, não tinha seguro e era a única fonte de renda da vítima. Colegas da empresa, para a qual o caminhoneiro prestava serviço, pretendem fazer uma campanha para ajudá-lo a conseguir outro veículo para trabalhar. Abalado, o homem que foi ameaçado de morte e viveu momentos de terror com os criminosos, ainda não conseguiu pensar no que vai fazer agora. Na verdade, a ficha não caiu ainda, tentar ia começar tudo de novo.